Teve uma grande repercussão, o caso Júlia dos Anjos chocou a Paraíba. É aquela jovem menina que foi encontrada morta. Essa que vocês estão vendo aqui, ó. Essa garotinha de apenas um ano que foi morta a facadas pela própria mãe. O júri de Elias foi marcado. E você acompanha os detalhes agora com o Diego Lima, que conta pra gente. Pois não, Diego? A gente vai conversar com o promotor desse caso, o doutor Demetrio Castor. Nesse caso, a Júlia de um ano que foi morta pela sua mãe com várias facadas. Ela confessou, não é, doutor? Ela confessou, ela praticou esse fato bárbaro contra sua filha de um ano de idade, que segundo o Conselho dos Anjos, por raiva do pai. Que estava querendo separar. E o pai saiu de casa, por algum motivo, e ela descontou na filha que estava dormindo. As fotos que me chegaram, ela, a criancinha, a Júlia, de apenas um ano de idade, nesse beijo que vocês estão mostrando aí. E ela, apenas de fralda, a mãe deu logo uma peixeirada nas costas, que fez com que a filha gritasse. E, em seguida, deu mais 12 ou 13 facadas. Logo depois disso, ela foi confessar. Ela se dirigiu à cidade da Polícia Civil, confessou, os agentes não acreditaram no que ela tinha feito, e foram com ela até a casa dela, o apartamento dela, e aí constataram a barbaridade da cena. Doutor Demetrios, o Ministério Público pediu a condenação para a mãe que fez isso com a filha, pediu a acusação de quais crimes e qual o tamanho máximo da pena que pode chegar caso ela seja condenada de acordo com a solicitação do Ministério Público. Ela já está condenada por vida por conta do remorso. Creio que essa mãe está com remorso por resto da vida. A tipificação da denúncia reconhecida na pronúncia foi 121, parágrafo 2º, inciso 1º, que é a torpeza, que é a vingança. A qualificadora objetiva da crueldade do crime, que as 13 facadas causaram um padecimento desnecessário e sofredor à pequena Júlia, e a impossibilidade de defesa dela. Além disso, nós pedimos um aumento de pena previsto lá no artigo, salvo engano, 63, que é um agravante, que diz respeito ao crime ter sido praticado contra a descendente, que é a filha. E a pena máxima, a pena fica entre 12 e 30 anos. Aí, no caso, a promotoria vai pedir a condenação, obviamente, nos termos da pronúncia. Sendo condenada a mãe, cabe à juíza, à Ilse, Fabiana, fazer a dosimetria da pena. Um dos casos em que eu vi é de maior perversidade, de maior maldade. A pequenininha, essa garotinha, eu lembro, nesse dia do acontecimento, eu estava na cidade de Araruna. Eu estava na cidade de Araruna, no dia desse acontecimento, quando à tarde... Não, minto, foi no dia seguinte. Eu estava no rádio, quando teve esse acontecimento, que algum repórter entrou ao vivo, eu, Clilson Júnior e Luiz Torres, quando nós entramos ao vivo, narrando essa história, é de muita tristeza. Betinho Nascimento entrou ao vivo conosco, narrando. E o pior de tudo isso, minha gente, é quando nós tomamos conhecimento do porquê, né? Havia ali um conflito familiar, havia um conflito familiar entre a mãe e o pai da criança, era um conflito familiar. E aí a mãe, para descontar alguma raiva que teve no pai, foi lá e matou a criança. É de uma coisa, assim, impressionante. O nível de perversidade, de maldade, você atentar contra a sua própria filha, contra a sua própria criança, esse anjinho inocente, que mal conheceu o mundo, que não tinha a oportunidade de se defender de forma ou maneira alguma. Uma coisa, assim, muito, mas muito triste de verdade. Muito triste de verdade, que a gente está acompanhando aqui e mostra para vocês, nossos telespectadores.